Olá pessoal, sensação de segurança vezes verdadeira segurança, número 14. Olha, continuando o anterior, a gente está falando de números e cifras cinzas. Quando os jornais, por exemplo, dizem assim, olha, morrem tantos homossexuais por ano no Brasil, de alguma maneira as pessoas preenchem aquela informação com a imaginação, achando que quem mata sempre são heterossexuais. Isso não é verdade. Uma coisa muito comum é o próprio parceiro matar ou o travesti, por exemplo, que é homossexual, ele ser morto no ponto de trabalho dele. Isso não é homofobia, isso é um fato. Uma outra questão, por exemplo, é que muitos homens, quando o lar é invadido, são estuprados pelos bandidos e eles não vão na delegacia fazer o boletim de ocorrência.